Foto em preto e branco de um menino em cima da mesa. Quando eu era criança, eu sempre gostava de usar as folhas do caderno pra fazer desenho. Faber Castel, apresenta. E era sempre desenho de vestido, isso bem criancinha mesmo. E minha mãe, ela tinha amizade com uns figurinistas na época, e ela pegava os desenhos com eles. Um desenho, uma história. Aí eu pegava esses desenhos, aí eu colocava uma folha de papel fino em cima e começava a desenhar, a copiar aqueles desenhos. Eu copiava, copiava, não dava certo, rasgava, copiava. Aí eu ia fazendo até ficar do jeito que eu queria. E essa foi assim a minha primeira relação mesmo com desenho e desenho de moda. Com Charles Matias, estilista. Era minha mãe, mas meus três irmãos, eu sou mais velho. Charles desenha um esboço. E meu padrasto tinha aquela coisa que assim, tem que trabalhar, já tá grande, aquela coisa de família mesmo, né? Pedir pra uma amiga minha, umas folhas de sulfite e lápis. A minha amiga me emprestou uma pasta, aquelas folhas transparentes, coloquei dentro. Eu falei, quer saber, eu vou no bairro, é o bairro do Alicrim. Lá tem uma loja de tecido, eu vou lá ver se eu consigo alguma coisa. Aí eu entrei numa loja, perguntei o gerente, né? Aí eu falei pra ele, olha, eu desenho, tudo e tal, mas quantos anos você tem? Eu falei, tem um 14, já vou fazer 15. Aí eu falei, não, mas assim, você é muito novo. Passe aqui depois, quando você estiver maior. Aí eu fui, um mês depois, ele não me atendeu, foi outra pessoa. E nisso passou, eu acho, que uns seis meses, essa minha busca com os desenhos. Aí teve uma vez de tanto eu insistir, lembro que ele, deixa eu ver seus desenhos. Aí ele olhou, é você mesmo que faz? Eu falei, sou eu que faço. Aí ele pediu pro figurinista que tava lá sentado, nossa, que era um muito mais velho que eu. Eu falei, meu Deus, agora que eu não tenho chance mesmo. Ele falou, pede pra ele sentar aí, pede pra fazer um desenho aí. Aí eu fiz um desenho, tudo e tal. Aí ele faz assim, ó. Passa aqui, o mês que vem. Aí eu passei bem antes. Aí uma vendedora que, ela me via tanto lá, que ela assim, me conhecia, falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. O Flávio, que é o figurinista, ele vai trabalhar no Rio. Então, a gente não sabe o dia, vai passando aqui. Vai quando você passar, ele já saiu, tudo e tal. Ela, ah, então tá bom. Pronto, aí é que eu quase dormi na porta da loja, com meus desenhos e minhas pastas. Quando eu fui lá a próxima vez, já tinha saído esse rapaz. Aí ele falou, né, o gerente, o seu Geraldo, falou, olha, faz assim. Você vem amanhã aqui, você não vai trabalhar, tá? Eu vou te ensinar tudo o que é tecido. Aí cheguei lá, quando eu entrei, por um lado, tinha uma cliente sentada, esperando o figurinista fazer um desenho pra ela. Só que ela achava que era o figurinista que já tinha ido embora. Aí ele falou, olha, ele não tá mais aqui, mas tem um menino que vai começar a trabalhar aqui, eu, né? No caso, a minha pessoa. Aí chamou eu, vem aqui, você faz um desenho pra ela? Eu falei, faço. Quase que eu saí correndo, assim, pela outra porta. Fui lá, fiz um vestido, desenhei, tudo e tal. Ela sabia que era meu primeiro dia lá, né? Que ela era conhecida da loja, era cliente já, tudo e tal. Aí desenhei, vestido bonito, tal, cinto, manga longa, Natal, Rio Grande do Norte, Cidade do Sol. Na loja, Charles mostra vários modelos de vestidos de festa. Aí eu fiz uma manga dobrada, uma lapela que prendi aqui com o botão. Aí desenhei, entreguei pra ela, assim, bem, tipo assim, com medo, né? Uma semana depois, ela foi na loja vestida com vestido pra me mostrar. Quando eu via aquele vestido pronto no corpo dela, nossa, eu me emocionei muito, muito, muito. Aí eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou ser figurilista. E foi isso. Foi assim, foi a emoção única. Foi assim, o sim pra minha vida profissional. Se eu nem saber, né? Assim, aí eu fui indo. A importância do desenho na minha vida é todos os dias eu ter minha mãe viva dentro de mim. Porque tudo começou com o incentivo dela. Escrito no bilhete, viva a sua criatividade. Letreiro contaram essa história Charles Matias. Ilustrações Gabi Vasco. Ecolápis Grafite Castel 9000. E Ecolápis de cor 72 cores. Assista a outros episódios e inscreva-se no canal. Ecolápis no canal. Ecolápis de cor 9850. Ecol Hahup. O que é isso?